Você sabia que metade dos brasileiros recebem algum tipo de benefício do governo? É realmente assombroso a gente ver uma coisa dessa, é algo assustador, porque tem muita gente que fica espantado quando eu falar não, o Brasil é socialista, nós estamos em um socialismo e inclusive temos até a nossa própria ditadura, que por enquanto não está diretamente tirando a vida das pessoas, mas indiretamente está sim trabalhando em pró do avanço do socialismo. Tem gente que não entende isso e essa matéria aqui está para provar esse ponto. Meu nome é Marcos Eduardo, sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo e hoje eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e deixa um like no vídeo também, assim você ajuda bastante. Então aqui é uma estimativa que não é só o Bolsa Família. Eles estão pegando aposentadoria, Bolsa Família também e outros auxílios que a gente pode imaginar. Hoje, só para você ter uma ideia, existe um tipo de auxílio que serve para a pessoa que é viciada em drogas, por incrível que pareça. Você está sustentando o vício do cara. O cara que vai preso, ele pode também requisitar um certo tipo de auxílio, inclusive existem certos advogados especializados em fazer pedido retroativo da pessoa que foi presa. Olha só o absurdo que é o nosso país. Então, o advogado chega lá no preso, não quando ele acaba de ser preso para oferecer a possibilidade dele solicitar o auxílio reclusão dele. Não, ele espera o preso cumprir vários anos de cadeia. Depois que ele sai, o advogado chega, procura o cara e fala, olha, você teria direito a receber o auxílio reclusão aí do governo. E daí, o que acontece? O cara, ele dá a entrada no pedido e todo o período que ele ficou preso, até o período que ele foi para a liberdade, obviamente, o governo é obrigado a pagar e ainda com juros. Então, assim, a gente paga isso. Então, assim, o cara muitas vezes comete o crime. Ah, mas tem uma família que depende dele e tudo mais. Então, são escolhas que a gente faz na vida. Se você decide enveredar para o crime, por consequência, você vai ter dificuldade de sustentar a sua família. Você vai deixar a sua família na mão. E eu não penso que você tem que responsabilizar os outros brasileiros por isso, porque os criminosos não são vítimas da sociedade. Eles são vítimas das suas próprias escolhas. Ele decidiu fazer aquilo, ele decidiu cometer um crime, ele decidiu chegar em um determinado momento da vida que enveredou para o crime. Assim que funciona, né? A gente não tem que ficar falando que tudo é culpa do diabo, tudo é culpa do satanás, tudo é culpa do governo, né? O que acontece é que, sim, o meio pode influenciar o ser humano, mas, no fim das contas, o ser humano tem, sim, condições de escolher por si mesmo, né? Se não tivesse, ele não poderia, então, sequer votar, né? E hoje, até analfabeto vota, né? Então, assim, todo mundo tem condição, todo mundo que é maior de idade tem condição de tomar as decisões a respeito da sua própria vida. Uma criança, um adolescente, a gente pode até discutir, mas um adulto é indiscutível, né? Se ele está em plena faculdade mental, ele pode tomar as decisões dele e o que acontece é que o Estado, ele entra oferecendo esses benefícios, né? Que, na verdade, são pagos pelas outras pessoas. A própria aposentadoria é algo um tanto complexo da gente resolver, né? É muito fácil eu só chegar aqui e falar assim, ah, tá vendo? Não é certo ter aposentadoria, vamos cortar isso. Por quê? Eu não posso ficar trabalhando para sustentar uma outra pessoa, mesmo que ela seja idosa. O correto é ela guardar o dinheiro durante a vida, buscar alguma alternativa para poder se sustentar em um momento que ela não possa mais, né? Mas o problema da gente seguir nessa linha de raciocínio é e a pessoa que já pagou a vida inteira está para se aposentar agora, né? Ela tem que ser sustentada por alguém. Então, se você for ver, a aposentadoria, o INSS, ele é a maior pirâmide financeira que existe no Brasil, assim como é uma pirâmide em vários outros países, né? E a gente tem isso por quê? Se a gente precisa de quatro pessoas para sustentar uma, na verdade é bem mais do que quatro, mas só para você ter uma ideia. Se você precisa de quatro pessoas para sustentar a aposentadoria de uma, por consequência, quando essas quatro se aposentarem, teremos aí, quatro vezes quatro, teremos a necessidade de 16 pessoas trabalhando. Então, nessa métrica que eu coloquei, é necessário um crescimento exponencial muito grande para que o sistema de aposentadoria funcione ou que as pessoas comecem a morrer muito antes de se aposentar, né? É uma outra alternativa, uma redução populacional que é tanto dito aí por essas agendas mundiais, né? Precisamos reduzir a população e tudo mais. Mas, no fim das contas, a gente vê que o Brasil, né? metade dos brasileiros recebe algum tipo de auxílio do governo. Talvez nem todos sobrevivam com base nesse auxílio, mas praticamente metade recebe. Então, não tem como você falar assim, ah, o Brasil não é um país socialista, não é um país com bases comunistas. Claro que é. Olha com o que está acontecendo, né? Então, assim, hoje, praticamente metade de todo o seu trabalho, tudo que você trabalha, é para sustentar o governo, é para sustentar o Estado, a máquina estatal que distribui o seu dinheiro novamente. É assim que funciona. E é um ciclo sem fim esse negócio. Por quê? Vamos supor o aposentado. O aposentado, ele contribuiu a vida inteira dele, foi lá, se aposentou, enfim. Então, o que acontece? Ele recebe a aposentadoria dele e quando ele vai comprar um pão na padaria, aquele padeiro, ele contrata funcionários, então, para cada funcionário que ele tem, se ele vai pagar 1.500 reais de salário, 1.800 reais, outros 1.800 ele tem que pagar para o governo, de imposto, para sustentar, seria diretamente para sustentar o funcionário, caso ele tivesse algum problema, ou para esse funcionário se aposentar, enfim, mas o dinheiro não segue esse fluxo. Então, tecnicamente, para cada mil reais que alguém paga de salário, outros 1.000 reais vão direitinho na mão do governo para ele poder pagar as outras coisas dele. Então, você tem os ingredientes do pão, também o fornecedor contrata outros funcionários e o produto, enfim, também tem uma proporção de imposto e, no fim das contas, o pãozinho que esse idoso, suponho eu, idoso, vai comprar numa padaria, é metade desse valor desse pão, às vezes até mais, é imposto, seja imposto direto ou indireto, imposto para compensar o quanto o empresário, o dono da padaria, gastou para fabricar aquele pão, ou ele pagou para o governo, ou imposto direto no produto, imposto final, né? Então, metade, às vezes mais da metade daquele valor é só imposto. Então, simplesmente o aposentado recebe o dinheiro da aposentadoria e devolve tudo para o governo. Então, não seria mais fácil não ter o imposto e também não ter o salário e a própria pessoa ter a oportunidade de empreender? O Bolsa Família, então, para mim, esse negócio é um absurdo, não faz o menor sentido. Não seria melhor você implementar políticas que gerem emprego, que gerem trabalho, que façam a economia girar? Porque tem muita gente que pensa que, ah, é porque o Brasil, ele é um país economicamente pobre. Só que, muitas vezes, não importa o quanto dinheiro um país tem, mas a velocidade que esse dinheiro circula. Então, você que não gosta do capitalismo, você pode chorar, você pode espernear à vontade, mas, o que importa é, se o capitalismo realmente funciona, se, olha, se o capitalismo realmente está em operação no bairro, na cidade, no estado, no país que você mora, por consequência, o dinheiro vai girar e esse dinheiro sempre acaba voltando para você através de negociação. e quanto menor o tamanho do estado, mais eficiente a economia se torna. Você pega, por exemplo, o Japão. O Japão não tem riqueza nenhuma. O Japão não tem riqueza praticamente, não é uma terra tão fértil assim e, no fim das contas, é um país super rico. É um país que foi devastado pela guerra, é um país que foi destruído e, simplesmente, os caras têm uma economia tão puljante, o capitalismo opera em uma velocidade tão grande que lá não dá tempo do país ficar pobre. Existem vários relatos de que, lá no Japão e também vários outros países no mundo, não é tão comum esse negócio de assistência técnica, você ficar consertando e consertando e consertando e consertando as coisas. E, se você for ver, pela lógica, faz bastante sentido. Eu tenho um celular. Esse celular, ele dura cerca de um ano. Bom, enfim, você tem um celular que, tecnicamente, ele foi programado para durar um ano. Se você, realmente, usa esse celular durante um ano e depois troca esse aparelho, por consequência, o vendedor de celular, ou se você trocar até antes, o vendedor, o fabricante do celular, ele vai contratar mais funcionários porque ele vai ter uma demanda maior. Então, é mais gente trabalhando para fabricar mais smartphones e isso começa a aquecer a economia. Então, mais gente consegue emprego. A taxa de desemprego diminui. Daí, você vai ter a empresa que vai vender esse aparelho celular. Vendendo mais, eles vão precisar ter mais vendedores em loja. Por consequência, novamente, a economia gira mais. Então, se a economia está girando mais, eu recebo mais dinheiro. Porque vamos supor que, enquanto tem o fabricante celular, o vendedor de celular, eu fabrico energético. Então, eu fabrico energético. Por consequência, as pessoas que estão trabalhando nessa indústria vão poder comprar mais energético. se eu fabrico pão, vão poder comprar mais pão porque elas agora estão empregadas. Então, se eu vendo mais, por consequência, eu vou fazer mais dinheiro, vou poder comprar meu celular mais rápido. Então, quanto mais rápido uma economia gira, mais rápido ela tende a girar. Parece um ciclo que não tem começo, nem meio, nem fim. Na verdade, é assim mesmo. E isso torna a economia de um país muito forte. e o Brasil simplesmente está afundando nessa desgraça chamada socialismo, nessa desgraça chamada comunismo. Praticamente, metade dos brasileiros recebe algum tipo de benefício governamental, que isso acaba freando a economia. Imposto atrapalha. Imposto é um roubo feito pelo governo, feito pelo Estado. Mas é aí, o que você acha a respeito? Coloca aí nos comentários. Antes de ir embora, por favor, deixa aquele like e se inscreva aí no canal. Até mais.